vou te falar o jogo não tá pesado também não tá dando stuttering tá ligado igual o pub que parece que você tá com uns 40 antivírus rodando de fundo no seu pc tá tranquilo até agora pelo menos aqui tô com cento e dez e pés eu diria que tá honesto aonde dá-lhe me carrega é verdade talvez pode ser isso pode ser isso tá não foi não foi não foi erro do jogo tá tudo bem né tá que vocês não falam que tem que carregar a arma pelo amor de deus dá-lhe dá-lhe Vamos respeitar aí o pai do shoot tap, cara. Os cara tá pegando aí. Vamos carregar a arma, né? Pra não dar daquelas de agora eu já não vejo mais o tipo, o que eu tô achando ruim é isso aqui, velho. Tipo, cê não vê onde os tiros tá indo, tá ligado? E agora ficou bugado esse porra ali na frente. E essa bola aí, dá pra bugar o escolher o Messi? Claro que dá, porra. Tem que fazer treze gols. Na real, acho que onze, se libera o Neymar. E treze, é o Messi. De Moicano, caralho, de Moicano já é colete três, de Moicano de colete três. Dale. Ah, o jogo tá muito cru ainda, mano. Tá muito cru ainda, mas em geral, nossa, eu perdi minha voz, socorro. Mas em geral tá, meu Deus. Nossa, me transformei num, me transformei num velho de noventa anos em trinta segundos. Por isso que eu fico tomando água, peraí. É a idade, é a idade, é a idade. Mano, o jogo em si não, não tá ruim não, mano. Tá rodando liso, não tá travando, não tá, os pés não tá ruim, mano. Só que ele tá crashando e o resto é muito cru, né? A HUD e tudo, o resto é tudo, é alfa, né? Os cara não deram um bagulho só pra você ir jogar, tá ligado? Só que ele não tem capacete, essa parte que eu falei que é igual do Free Fire, mano. É tipo o Fortnite, sei lá, que você toma um shieldzinho, tá ligado? É isso aqui. E não dá pra fazer double AR. Essa seringa aí, ó. Essa seringa que eu peguei aqui, parece que é o, é o shield, vai, como se fosse o capo e o colete. Olha lá, tô com cento e cinquenta de vida, mano. Ah, olha o M2 aí, vai de ralo. Opa, é isso aqui. Só tem doze no bagulho, os caras viram que sou eu, só colocaram doze no chão pra mim. Não tem capa? Não. Você fica com... É tipo o Fortnite, sabe? Ah, doze sniper aí, clã. Dá-lhe, tô tomando tiro. Ah! Que? Dá-lhe. Como é que se fala? É tipo no Fortnite, que você toma um shieldinho. Co-co-coldzer style? Co-coldzer style. É, acho que não funciona. Tem que rodar alguma coisa aqui, mas demora muito, velho. Ele não quer atirar. Carrega, demônio. Nossa, o jogo é... Tem que apertar R quinze vezes pra carregar, velho. Teremos os famosos zecasinhas aqui, já? Que só tá eu, né? Na aberta, quem quiser passar. Dá pra tirar a sombra? Não, velho. Não dá, velho. Eu deixei ela no mínimo, tá ligado? Mano, esse tiro eu não sei se acertei, já comei tiro. Olha. Temos uns spinning landers ali, hein. Temos os zecasinhas e os zecas... e os tiradores de gás. Ok. Vou olhar pra cima, não sei. Ok. Temos o carro. Ok, ok. Ok. Tchau, tchau. Agora é eu e o cara da pedra lá, não é? Eu não sei se isso aqui vale, eu estou aqui atrás, mas não sei se vale. Vara? Cadê os Peterson para jogar no cara lá? Ai, Medusa, está lagando. Só falta eu largar para fora da árvore e tomar um two-tap. E aí? E aí? Eu aceito onde está. Ah, eu vou dar a cara, claro. Não tenho acesso. Nossa, eu tenho o cheiro. Não tenho acesso. Não tenho acesso. Ah! Ai, não rodou. Acho que não rodou de novo. Pera, 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 pera. Não consigo rodar a cura, cara. Pera aí, mano. Pera aí. Ah, pelo amor de Deus, né, clã? Top 1 BR aí, eu já diria. Pera aí o Spinning Bladers, hein? E aí? Obrigado.